Pede pra voltar Esse TV aqui, macho, para no lugar, quer? Toda liga essa porra Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou falar sobre os melhores e piores momentos da live de Os Barões, a Pisadinha e Léo Santana Esse trechinho que eu deixei pra vocês só foi um pedaço dessa grande live Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui, primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando de vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago polêmicas, notícias, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu posto aqui Lembrando de vocês que quase todos os dias, praticamente todos os dias tem vídeos novos aqui Ultimamente eu estou postando 3 vídeos no canal, sempre às 10 horas, a meio-dia e às 18 horas Então fique logo com o lendo aqui do canal Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre a live de Os Barões da Pisadinha e Léo Santana A live que aconteceu ontem, no último sábado, às 16 horas A live que foi transmitida aqui no Youtube e aconteceu lá no Espírito Santo A live que o palco foi armado de frente para o mar logo ao pôr do sol E o cenário estava super top e impecável Essa live que teve a apresentação de Léo Dias e de Flávia Pavanelli Assim, os apresentadores estão de parabéns, não estavam interrompendo os cantores Estava tudo sincronizado naquele melhor momento Porém, como o mundo não são flores, teve seus melhores momentos Também teve seus piores momentos Teve um momento assim, que o vocalista dos Barões da Pisadinha Meio que se chateou com algumas coisas que aconteceu Mas assim, são pequenas essas coisas que, embora deveriam passar batido Mas é o nosso trabalho que é passar as informações para vocês E a primeira coisa que eu resolvi falar aqui para vocês Da live de Os Barões da Pisadinha e de Léo Santana Que me chamou bastante atenção É a questão do cenário Cara, o cenário estava muito top Eu gostei bastante Lembrando que logo no início Os Barões da Pisadinha começaram a cantar os seus grandes sucessos E logo depois Léo Santana entrou e começou a cantar suas músicas Então assim, eles intercalaram as duas coisas Primeiramente os Barões Logo depois Léo Santana Logo depois de novo os Barões E assim por diante E assim, eles sincronizaram tudo certinho E nessa questão assim de organização entre os dois cantores Saiu muito top Eu gostei pra caramba A outra coisa que sem sombra de dúvidas Como eu falo aqui constantemente Que chama bastante atenção nas lives É a questão do áudio E ontem, cara O áudio da live de Os Barões da Pisadinha e Léo Santana Estava muito top Estava até parecendo que era um DVD ao vivo Foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar O áudio deles estava muito top Nós não temos o que reclamar A única coisa que chamou bastante atenção Foi na hora que Áureo Dene foi entrar ali Pra fazer o tipo de propaganda Ele começou a falar no microfone E meio que o microfone não estava Não estava pegando ali E deu aquela certa atrita ali E eu vou mostrar esse momento aí pra vocês Bora, Zé Filipe, triste É mais parecido comigo No que é Zé Que parece E aí Como é que tu tá? Rapaz Eu queria estar vacinado Rapaz, deixa eu fazer um negócio pra você Eu vou apresentar um amigo meu agora Amigo seu? É Ele parece muito contigo Quando tu olhar assim vai parecer que tu tá no espelho É? Pode chamar ele? Chama aí Agora eu vou chamar ele forma muito boa Se eu te lembra daquela lá Que a gente Qual é a esquema preferida? Qual é a esquema preferida? Aquela que nós tínhamos Olha lá, esquema preferida, galera Vamos fazer assim? Vamos Se um é muito Dois é demais Uh Pois é, rapaziada Em questão de áudio Só esse momento aí Que meio que deixou a desejar Mas eu acho que faz parte E é imprevisível Saber o que vai acontecer Em algo ao vivo Pois é, rapaziada E é outra coisa que nós não podemos negar Embora Léo Santana Sia um grande artista Mas ontem nessa live Que nós vimos E o que nós estávamos Observando nos comentários Era que as pessoas Estavam pedindo bastante Os barões da pisadinha Até porque Pelos caras Estar vivendo Um de seus melhores momentos Sem sombra de dúvidas Chamou bastante atenção Não só na questão Do repertório Mas também em questão De números Se nós formos observar Lá no canal Dos barões da pisadinha Estava batendo 70, 80 mil pessoas Assistindo simultaneamente Enquanto no canal De Léo Santana Estava batendo ali 30, 40 mil pessoas Só daí Dá pra você ver A diferença Dos dois artistas E pelo momento Não estou falando Que os barões da pisadinha Cantam mais Que Léo Santana Nem estou falando Que Léo Santana Canta mais Que os barões da pisadinha Só estou falando Que pelo momento Os barões da pisadinha Vive um momento Muito melhor Que Léo Santana E ontem Os números mostraram E por isso Cara Uma coisa que chamou Bastante atenção Ontem na live É que os barões Da pisadinha Estavam usando Back vocal Embora algumas pessoas Acham Que o piseiro Só é o cantor Ali com o microfone E o teclado Lá chamando em alto Tocando Não Os barões da pisadinha Ontem na live Mostrou Que o piseiro Pode sim Se renovar Ao longo dos tempos Como vocês sabem Os barões da pisadinha Já são assim Acostumados A usar Back vocal Mas na live Não é algo Que nós vimos Muitos cantores Usarem Então assim Os barões da pisadinha Ontem mostrou Como vocês viram No primeiro DVD Que eles gravaram Em São Paulo Com a participação De Xande Avião Eles já estavam Usando back vocal Agora no seu segundo DVD Também E ontem na live Com Léo Santana Eles também Estavam lá Com a back vocal E isso é muito bom E chama bastante atenção E assim As meninas Cantam pra caramba Outra coisa Que chamou bastante Atenção na live É que os barões da pisadinha Receberam a notícia Ao vivo Que eles vão fazer Uma turnê Nos Estados Unidos No final do ano Cara Quando o Léo Dias Deu essa notícia Pra eles Eu fiquei super feliz Porque assim Eu que trago notícia Sobre pisadinha Piseiro aqui Pra vocês constantemente E ver O quanto esse gênero Até hoje Hoje ele é discriminado E também ver Um gênero que saiu Da Bahia de Monte Santo Pequeno E hoje Os barões da pisadinha E representar O nosso Brasil O nosso Nordeste Nos Estados Unidos Cara Isso é muito bom E isso é para todos nós Darmos parabéns Aos barões Olha você Olha você que curte Os barões da pisadinha Se prepara Você que mora nos Estados Unidos Então prepare-se Os barões da pisadinha Farão uma turnê Em setembro Na América Seis shows Que chique Olha que chique Que negócio bacana Muito legal Parabéns Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Todo rapaziada Que curte o nosso trabalho A gente está conseguindo Levar nosso trabalho Para fora do Brasil Graças a Deus Eu não sabia Mas ao longo dessa semana Nós publicaremos Todos os detalhes Dessa turnê As datas Os locais Tudo certinho E tem surpresa Ainda mais Aí em Boston Se prepara Uma super bomba Né Pois é rapaziada Embora os barões da pisadinha Estarem vivendo De seus melhores momentos Como eu falei anteriormente Dar parabéns aos barões Por estar representando O nosso Nordeste Lá nos Estados Unidos Mas não só os barões Da pisadinha Resgataram Esse gênero Mas sim Um conjunto Porque Uma dourinha só Não faz verão Então assim A união Faz a força E a outra coisa Bastante interessante É que as pessoas Descobriram Aonde que estava rolando A live E foi pra lá E estava pra gente De casa Que estava assistindo Eu ouvi muito bem As pessoas conversando Até eu fiquei assim Meio suspeito Mas aí Léo Santana Foi lá E falou que as pessoas Descobriram E foram lá Ver a live lá Então vou mostrar Esse momento aqui pra vocês Let's go Tem uma galera aqui Na praia rapaz Porque a gente está aqui De fundo pro mar aqui Então tem uma galera Na praia Não sei se dá pra ouvir Aí ó Mas vamos nessa Um braço do gigante Família do Espírito Santo Gente do Brasil Que se encontra em Guarapari Bem blogueirinha Solteira E danadinha A outra coisa também Que aconteceu É que a live Deu umas duas travadas Mas isso é normal Acho que acontece E deve ter tido ali Uma queda de internet Alguma coisa no sistema Mas enfim A live que terminou De sete a oito horas No momento que eu estou fazendo Esse vídeo Às dez horas da noite A live já está batendo Oitocentos mil visualizações Solar No canal De Os Barões Da Pisadinha Eu não topei a live No canal de Léo Santana Eu não sei o que aconteceu Deve ser que rolou ali Um acordo entre eles E a outra coisa Que chamou bastante atenção É que o vocalista De Os Barões Da Pisadinha Na hora do VT lá Ele meio que se emburreceu ali Porque ele estava mudando As coisas rapidamente Ele falou algumas coisas Eu vou mostrar aqui pra vocês Pois é rapaziada Isso acontece com todo mundo E Os Barões Mostra que eles é gente Como a gente Mas assim A live em si Eu gostei demais Não foi aquela live Tipo que bem humorada Não Os caras estavam focados Bastante em cantar As músicas Estavam focados Bastante no repertório O repertório Eles escolheram muito bem Os Barões da Pisadinha Cantando suas músicas Habituais Músicas que fizeram Sucesso De seu primeiro CD Segundo Músicas que estão Fazendo sucesso Agora na atualidade Como a música Meia Noite Músicas Grandes outras músicas Também teve a participação De Reno Poeta Também na live Leo Santana Também cantando Suas músicas Que fizeram sucesso Ele em carreira solo Cantou música A dele com Luísa Sonza Também apresentou Suas novas músicas Para o público Que eles estão lançando agora Também assim Como Os Barões da Pisadinha Que cantou suas músicas novas Então assim Em questão de repertório O cenário O áudio A live estava muito boa Uma live impecável Eu consegui assistir ela Do início ao fim Eu só achei que a live Foi muito curta E também pelo início Dela ter começado Às 16 horas Na hora que ela estava Pegando mais público Foi na hora Que ela terminou Se a live Tivesse começado Às 6 ou 7 horas E fosse até Às 10 ou 11 horas da noite Supostamente O público Seria maior Mas enfim Acho que foi uma questão De produção Eles acertaram Esse horário Mas na live Não deixou De ser boa Mas se você assistiu A live Deixe aqui nos comentários O que você achou Porque o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado De assistir até aqui Eu espero vocês No próximo Tamo junto